Olá, oi! Como é que você é? Meu nome é WG Então, gente, tudo bom? Como vocês viram no título, eu vou trollar minha própria nação. Na minha cidade tem um cara que fez intercâmbio pro Brasil há uns 6 anos atrás. Então ele é bem velho. Afinal, ele apareceu no vídeo do baile. Eu tenho um YouTube. Eu sou brasileiro e eu falso. É falso. Ela é tcheca falsa. Ela é brasileira como uma tcheca tcheca. Bom, ele fala português, ele foi pro Brasil mais ou menos há uns 6 anos atrás. Ele tem um amigo que tá vindo pra Europa, tá vindo pra nossa cidade hoje. Então qual que é o plano? Ele não contou pro amigo dele que também tem uma brasileira aqui na cidade. A gente vai trollar ele. A gente tá indo agora buscar ele na rodoviária. Eu vou agir como se eu fosse tcheca. Vou falar em tcheco. Mesmo meu tcheco sendo horrível, ele não vai saber se tá falando certo ou não. E depois nesse vai e vem da conversa eu vou acabar soltando umas palavras em português. E eu acredito que ele vai ficar espantado. Vamos ver como é que ele vai reagir. E daí eu vou soltar. Tipo, surpresa. Eu também sou brasileira. O primeiro troche do canal tinha que ser com brasileiro. Vou trollar meu próprio país. E vou encontrar agora com esse tcheco que fala português. E de lá a gente vai pra rodoviária. Uma escola é essa daqui, ó. E bem aqui na frente é aquele parque que eu sempre tô mostrando pra vocês no vídeo. E ele é muito mais bonito quando tem cor, assim. Quando tem flores, quando isso aqui tá tudo verde. Não quando tá assim, ó. Não tem nada. Esse cara, você sempre tá aparecendo, enfim. Sendo kisses e... E tudo mais. E as coisas. O que nós vamos fazer? nós vamos encontrar meu amigo brasileiro ou meu amigo, que vai vir para visitar então, você é um amigo da república que vai para o Brasil, que fala português vai pegar um amigo brasileiro na estacionagem com uma garota cheia e com uma garota brasileira sim, mas ele não vai saber que você é brasileira, então vai ser um prank PRANK, F***ING BRAZILIAN nós estamos em frente da escola e Jonas não está aqui onde é Jonas? eu não tenho dúvida, mas ele está sempre tão tarde, como em todo lugar ele deveria estar aqui, galera, mas ele não está aqui sim, eu não estou aqui brincadeira Júlia, nice to meet you sim, aqui em cheque é Júlia ele quer comprar algo e nós esperávamos por ele e ele era tão tarde e ele era tão tarde quanto tempo você espera aqui? apenas 10 minutos eu estou aqui ok qual é seu nome? Júnior? sim, Júnior Vladimir Júnior esse é Júnior, ele é brasileiro? ok nós não conhecemos Júnior, porque ele era... mas eu falo em inglês porque ele era sempre mais tarde, então nós estamos esperando então estamos aqui ok F*** você, Júnior F*** 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 não é difícil, porque eu não sei que eu sou brasileira não sei? 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 você precisa falar português? sim kob decidiu que a gente só vai contar pra ele que eu sou brasileira, tipo, de noite. A gente vai ficar guardando esse segredo até lá. Eu falei pra ele que eu falo espanhol. Daí ele ficou tipo, ah, sério? Você fala espanhol? Daí eu soltei uns espanhol bem bosta, assim, pra ele não querer depois conversar comigo em espanhol. E o melhor de tudo é que meu tcheco é horrível. Então, eu tava conversando com ele, tipo, aí com o Jonas, tipo, com meu tcheco arranhando, assim, arranhando muito. Mas eles conseguiam entender bastante. E eu entendi eles também. Mas sério, muito, muito, muito engraçado. Eu tô muito ansiosa pra ver qual vai ser a reação dele quando eu falar em português. Porque ele tá realmente achando que eu sou tcheca. Tipo assim, eu sou tcheca. Eu tô me sentindo um pouquinho mal, tadinho. Porque, tipo, eu queria muito falar em português. Muito, muito, muito. Tudo pela brincadeira. Porque tá muito engraçado isso. Muito engraçado. Você pode ver aqui, ó. Agora são duas e meia. E eu vou pra cidade de novo às seis pra encontrar com eles. E daí a gente continua essa zoação. Agora já são sete horas e a gente tá indo encontrar com o Jonas. E com o Junior. Eu tenho um plano. Eu vou... Eu acho... Não sei se vai ser assim que vai acontecer, tá? Vamos ver. Mas eu acho que eu vou pedir pra ele, tipo, me ensinar umas frases difíceis em português. Eu vou falar meio que perfeito, né? Vai ser perfeito, porque eu sou brasileira. Vamos ver como é que ele vai reagir. Daí, dependendo de como ele reagir, eu vou ver como é que eu vou contar pra ele. Ah, não sei. Eu tenho vários planos. Vamos ver como é que vai ser. Senta aqui, ó. Senta aqui. Senta aqui. Eu tenho um sede. Mas ele disse isso em português. Você já me lhe disse português, não sei se não. Não, porque... Por exemplo, eu falo com ele, tipo, em tcheco. Then I wake up, oh, well, so... I want to learn some Brazilian phrases. For example, like... Like, for example, seashells for the sea. You know this one? Ah, like tongue twisters. Yeah. Tongue twisters in português. Yeah. Oh. Or words, I don't know. Why? Is it hard? Hard at all. It's like, tá? I'm gonna try. It's like, tá, 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 tá. Elisca tá aqui. Ele esqueceu o que era. Ele esqueceu o que era. Ele esqueceu o que era. Ele quer ser o que era. Ok, a primeira coisa é... O rato roeu, arroba, do rei de Roma. O ató... Ok, eu vou fazer isso de novo. Ok. O rato... O rato... Ruel... Ruel... Arroba... Arroba... Do rei... Que? Arroba? Do rei de Roma. Do rei de Roma. Ok. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tchá, tchá. Mano. You. 333, 30, 30, 30, 30. Não, esse one. Oh! Não sabia. Depois você fala essa coisa, tá bom? Oh, fala, fala. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Calma. Calma, calma. O rato... 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 Sorry. No, it's really good. Really bad, really bad. Your turn, ok. O rato... O rato! O rato... O rato... Roeu... Rõeu. A roupa... A roupa... Do rei... Do rei... De Roma. De Roma. What is that? What are you saying? Now everything at once. Rá... O rato... O rato roeu... Rato roeu a roupa do rei... Rato roeu... Eu vou falar meio que perfeito, né? Vai ser perfeito, porque eu sou brasileira. Mano! O que é isso? A mouse estava comendo as roupas do... Então, cheque. Filma ele. Então... Um prato de prêmio para três xingues triches. Você é um chão. O que? O que? Onde você está? O Brasil. É claro que ela está. Ei mano, só a mim. Estou tão louco contigo. Dito que essa menina é brasileira, né? Quando ela falou, ensina algumas coisas brasileiras, eu falei, vou ensinar algumas besteiras bem escabrosas, tipo... Que nem brasileiro, né? Sempre pensar merda. Mas eu falei, não, já teve a história da Copa, né? Da... Brasileiros com imagens super ruins, fizeram as piadas. Eu falei, não, vou... Pra que isso, né? Daí tipo, mano, você jogou o rato réu a roupa do rei de Roma. Eu que tipo, o rato que? Mas eu pensei que você fosse falar, tipo, pra eu falar, por exemplo, paralelipípedo, ou então... Você sabe que eles não sabem falar âm, né? Sim, meu Deus. Fala, say âm. Pão. 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 Fala assim. Meu pai quer pão. Meu pai quer pão. Meu pai quer pão. 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 Ou. So. Say my name. Julia Lebrão. Lebrão. Não Lebrão. Como é que foi isso? A trollagem? Foi... Funcionou bem pra caralho. E tava pensando que eu tinha um inglês meio diferente. Não, eu reconheci. Eu já encontrei brasileiro pelo mundo inteiro. E sempre quando eles falam, eu falo, ah... Você é brasileiro, né? Mas ela falando tcheco Falei beleza Ah meu tcheco tá bom então Acho que tá Então acabei de ser trollado Aqui pela nossa amiga brasileira Cai direitinho, fala muito bem Tcheco E é isso aí, curta eu aí Compartilha aí E ri de mim, vai fazer bem Pode mandar me É isso aí pessoal Tchau